Aí pessoal, lugar bom pra vocês passarem, pra vocês comprarem as coisas aqui ó, aqui é sentido Ilha Cumprida, você que tá vindo de São Paulo, passa aqui ó, quem gosta de uma galinha caipira, a bananinha, ó, os palmitos. Olha o vinho, bastante opção, tá vendo ó, vocês que tá vindo de São Paulo, dá uma passadinha aqui ó, as bananinhas, tem mel, pimenta, vários tipos de pimenta, biscoito. As bananinhas, ó, tem bastante opção aqui ó, pra vocês passarem aqui e comprarem alguma coisa, batata, moranga, vamos ver o que tem mais pra cá, ovo caipira. Isso aqui é doce, ó o doce pessoal, doce de Minas, olha que delícia. As balinhas de banana, olha os biscoitão, o tamanho do biscoito. Ó, ororoca, palmito aqui tem de monte ó, vamos ver se é o pupunha. É, 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 isso aqui é bom, hein. Tem bastante opção aqui ó, vocês que tá, que vem de São Paulo, dá uma passadinha aqui ó, pimenta, ó queijo, queijo, palmito, mel, tem bastante opção aqui. Beleza pessoal, ó, pimenta, tem bastante alha. Maçã, olha os maracujá, que bonito. Eita, isso aqui é um suco de maracujá, que delícia né. É isso aí pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Fui.